Pronto, Alenquim, ó, é o seguinte, fica aí tomando conta do Spider Que eu vou ali fazer umas coisinhas e eu já volto, tá certo? Tá certo, sim Fica aí, toma conta dele O que você tá fazendo? Você é muito louca, desamarrar, tá doendo Não consigo ver nada, tira esse treco fedorente Não tô vendo, não tô vendo Tô com vontade De tirar essa sua máscara Quero ver quem é você Essa sua máscara Quero ver Que lindinha é você Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela Vou soltando a corda Desamarrei até suas pernas Vamos fugir Vamos viver o nosso amor longe do Coringa